A paz do Senhor e meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus Nesta noite, aqui estamos, fazendo o índice de Jesus Jesus disse, vire pregar em meu Evangelho a toda criatura E todos que nele crer e for batizado serão salvos Foram os que não crer serão condenados Meus amados, ainda não tem ninguém condenado Aqueles que estão aqui na face da terra Que ainda temos vida, podemos falar E temos ainda tempo de nos arrepender dos nossos pecados Mas aqueles que morreram sem Cristo Jesus Eles que não têm salvação Mas aqueles que ainda estão aqui Têm coisas aí de se arrepender dos nossos pecados Então Jesus quer salvar você também Vamos ler uma palavra no salvo Primeiro, que diz assim Bem-aventurado, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos carnecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita dia e noite Pois será como a árvore plantada Junto ao ribeiro de águas A qual dá o seu fruto na estação própria E cujas folhas não caem Aleluia, glória a Deus Amados, eu tenho aqui Bem, amados Deus aqui está falando Poderosamente comigo e contigo Que está me assistindo Por esse DVD Só quero dizer uma coisa pra você, querido Quando nós Estamos em Cristo Jesus Certamente Nós vamos ter uma vida completamente transformada Você, meu amado irmão Minha irmã A palavra diz que Bem-aventurado, o varão Que não anda segundo o conselho dos ímpios E você tem andado no seu conselho de quem? Do ímpio Ou do seu verdadeiro irmão em Cristo? E muitas das vezes Não é deixado de aceitar o conselho De um amado irmão que quer nos ajudar E vamos buscar conselho No mundo alheio E se damos mal O Senhor Jesus disse que Nós não devemos concordar Nem conviver Com as coisas do mundo Porque agora, amados Somos novas criaturas E a palavra de Deus diz Que quem está em Cristo Nova criatura é Precisamos agora, amados Ser verdadeiros cristões Dando testemunho Tanto dentro da igreja Como lá fora Que diz a palavra de Deus Que nós somos, aleluia Uma carta lida para o Senhor Para esse mundo Somos o sal da terra Somos a luz desse mundo Sabemos, amados Que o sal foi feito Para temperar E quando o sal Pega o seu sabor Ele sabe em si Para mais nada serve E é jogado fora Para ser pisado pelos homens E quantos e quantos Que estava dentro da casa do Senhor Mesmo até pregando Hoje está sendo pisado Pelo próprio homem Porque não vigiou Mas nesta noite, meu querido Vigia Olha com quem você tem andado Porque você precisa Do seu sol e a terra Você precisa ser a luz E diz a palavra de Deus Que a luz tem que brilhar nas trevas Será que você está brilhando nas trevas? Será que você está dando bom testemunho Ou está dando péssimo testemunho? É necessário, meu amado Que você Entra na posição com Deus Porque Jesus está voltando Para buscar a sua igreja E ele diz Ele gostaria de pegar todos fazendo assim Assim como, amado Fazendo a sua obra Será que você tem dito para o seu vizinho Que Jesus o ama E Jesus quer se salvar? Ou você tem brigado com o vizinho Ou você tem discutido com o vizinho Por coisa tão banal E muitas das vezes Nós deixamos a desejar Muitas das vezes Nós deixamos o nome do nosso Deus Ferecer Por nossa culpa Mas a palavra de Deus diz Que há uma necessidade Que vem um escândalo Mas há daquele por que vem um escândalo Então, amado Devemos entrar na posição Devemos santificar as nossas vidas Para que naquele grande dia Possamos entrar no reino dos céus Jesus está voltando Não sabemos a hora Nem o dia que ele vai voltar Então, querido Precisamos estar preparado Não só para a vida de Jesus Mas para a nossa partida Para encontrar com Jesus Eu te pergunto nesta noite Amado irmão, minha irmã O que tens para entregar a Deus? Você está com a mão vazia? O que você tem feito para Deus? Qual é a sua ocupação? O que você tem feito para Deus? Será que você tem feito alguma coisa? Será que você está agradando Deus que te serve? Ou você está entristecendo O Espírito de Deus? Aleluia, glória a Deus É necessário, amado Que nós sejamos Verdadeiros cristões Já estamos na última hora Da igreja na terra Jesus está voltando Para buscar o seu povo Lavado e remido Pelo sangue do cordeiro A palavra de Deus diz Que muitos são chamados E pouco escolhidos Mas amados Que não sejamos O muito Mas sejamos O pouco escolhidos Porque o muito São chamados Mas poucos São escolhidos As igrejas Vivam superlotadas Meus amados Nós temos que tomar Cuidado com isso Muitas das vezes As pessoas Só querem Uma igreja grande Onde se prega Prosperidade material Mas o Senhor Jesus Não está preocupado Amado Minha irmã Meu irmão Jesus não está preocupado Em te dar carro novo Numa casa nova Jesus está preocupado Na tua salvação Sim, nosso Deus É o dono da prata Mas você tem que buscar Primeiramente O reino dos céus E muitas das vezes Estamos procurando O reino da terra Ele diz Procurai primeiramente O reino dos céus E a sua justiça E as demais coisas Eu vos acrescentarei E muitas das vezes Nós estamos procurando Igreja A fim de receber Coisas materiais Novado seja o nome do Senhor E o quanto Jesus Quer a nossa salvação Não inveja o rico Quantos e diz Olha, mas o vizinho ali Não é crente Tem de tudo Eu não tenho Eu sirvo a Deus Meu querido Diz a palavra de Deus Não invejais aos ímpios Porque Deus sabe De todas as coisas Deus fez cada um de nós Da vontade dele O mundo é assim mesmo O mundo tem um de mais Outro de menos Outro não tem nada Mas eu quero dizer uma coisa Para você Meu amado irmão Minha irmã Você tem muito mais Do que aqueles Que tem mansão Que tem carros Que tem dinheiro no banco Você tem muito mais Quem sabe você Na sua mesa Você tem um arrozinho Com feijão Mas você tem muito mais Ser Jesus na tua vida Enquanto aquele Que tem tudo na vida Não tem nada Porque não tem Jesus E quantos lares Quantos lares Que não tem Jesus São desfeitos Dos seus casamentos Filhos contra a paz A esposa já não respeita Mais seus esposos E as coisas Estão para pior Porque não querem Jesus Então meu amado Minha amada Não inveja o mundo Se contente com aquilo Que Deus te deu Porque quando Deus nos dá Deus nos dá graças a Deus Tudo que entra em sua Na casa Agradece a Deus Pelo teu feijão Pelo teu arroz Pela tua casinha Que Deus te deu Não reclame Não amente Se teu marido Não é crente Minha querida Seja sábio Porque a Bíblia diz Que a minha sábia Em que fica a sua casa E se você For sábia Você ganhará Seu marido Sem palavra para Jesus E quantas mulheres Que se diz crente Que se diz evangélica Tem deixado o evangelho Porque diz Meu marido não quer Eu não posso ir mais Sabe por quê? Porque ela não é convertida E Satanás Ele faz assim mesmo Ele desanima a pessoa Mas nesta noite Eu quero dizer para você Que Jesus manda te dizer Que Ele está contigo E você vai vencer sim É necessário, amado Que nós estejamos Fim com Jesus Que Jesus está voltando Ele veio a esse mundo Para salvar E buscar o que se havia perdido Ele morreu no madeiro da cruz De braços abertos Para nos salvar Para nos receber Para nos abraçar E agora também De braços cruzados Glória a Deus Porque é isto Louvado o seu nome Senhor Abre a tua boca E glorifica a Deus Muitas das vezes Você está em sua casa Lovando em sua louça Você não glorifica a Deus Você não dá graça em tudo Mas quer bênção Mas não quer compromisso Quando não dá bênção É necessário ter compromisso Com a palavra de Deus As almas estão perecendo E esta responsabilidade É nossa, meus amados Jesus disse Seja e pregar o evangelho A toda criatura Esse índio, meus amados É para nós É para mim É para você, meu amado Vá Faça a obra do Senhor Prega o evangelho Porque o fim está para chegar Jesus está voltando Louvado seja o nome do Senhor Se nós quisermos Se ir para o céu Claro e evidente Aceitamos o Senhor Jesus Mas agora Você diz Eu creio de morar no céu O outro que se explota Não, querido A palavra que eu disse Que aquilo que nós podemos fazer E não fazemos É pecado diante de Deus E Deus vai nos cobrar Porque a responsabilidade Das almas neste mundo É nossa Porque diz a palavra de Deus Que os anjos Queriam fazer essa obra Mas Deus incluiu a nós Deus se privilegia para nós Então, meu amado Agora abraça o evangelho de Cristo Toma a tua cruz Siga Nega a ti mesmo Tira o teu erro Louvado seja o nome do Senhor E faça a vontade de Deus Para que naquele grande dia Possamos escutar O que toque da trombeta E a voz do Senhor Chamando um de cada vez Para o céu Porque diz a palavra de Deus Que aqueles que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro E em fração de segundo Aqueles que estão aqui Fazendo a sua vontade Louvado seja o nome do Senhor E que nesta noite Você possa guardar Essa mensagem Na tola dos vossos corações E faça o encontro por Jesus Eu não sei o que você está passando Eu não sei o que você passou Eu não sei o que está acontecendo Nesta hora O teu pensamento Mas quero dizer uma coisa Para você, meu amado Jesus conhece o teu pensamento O teu coração A tua mente Ele sabe do que precisa Falta-te uma coisa Abre o teu coração Diga Senhor, entra na minha vida Eu me arrependo do meu pecado E aceito como meu salvador Na minha vida Porque o dia que você fizer Na hora que você levantar Tu é muito cansada Confessar Jesus como teu salvador Obviamente Jesus vai fazer O alma da tua vida E você vai ser feliz Amém? Que Deus abençoe vocês Até a próxima vez Em nome de Jesus